Fala pessoal ligado no RPG gameplay, quem fala com vocês é o Lipe, voltamos aqui com o Clash Royale, e sim galera, eu bati meu fucking record de troféus mané, se liga só, 4091 mané, haha, gostei demais hein galera. Você é o bichão mesmo hein doido. Se liga só mané, aí nós estamos aí com a horda de servos, a mini P.E.K.K.A e aí no mineiro lá na torre do cara, se liga. O cara errou o Zap pelo visto, aí o que? Eu logo o Zap também mané, ó, olha lá, olha lá, aí filhote, aí nós arrebentos, aí ó, olha aí, torridal mané, muito bem o cara falou, é lógico né filhote. E o cara tinha a torre inferno ainda no deck, só que não adianta né, contra meu deck, torre inferno não funciona mané, eu não tenho tipo gigante, P.E.K.K.A, golem, essas cartas aí que tem muita vida, e que por sinal são leitos. Se liga, logo o troncão, olha a princesa, só pra quê? Pro cara ter que gastar e mexer na princesa mané. Mano, quando acontece isso, o cara fica bravo hein mano. E a princesa, eu não, nesse momento eu pensei que o cara tinha desistido da partida, porque mano, a princesa tava meia hora ali tirando vida meu. E se liga só, ó, ó o corredor do cara, ó, aí bateu na torre ainda, porque a mini P.E.K.K.A foi burra né, olha aí mano, nossa, o corredor bateu acho que umas 3, 4 vezes ainda meu. Que foi muito zoado por sinal hein, se liga, o cara vai tomar dano lá em cima né filhote, ó lá, ó. A princesinha como, a princesa no meu deck aqui por sinal, ela é muito bem encaixada também né galera. Que esse deck aqui eu pensei antes de fazer ele, não foi assim, ah eu vou fazer esse deck do nada. Cada cara tem que ter uma função específica né filhote. E como, de novo né, a princesinha dele tomou um dano ali marotão né. Marotão por sinal e o cara zapou a princesa, ou seja, zapou a princesa e zap pro barril. Esse é o problema né, ó lá, ó. E aí, como é que fica? Ó, ó lá, aí dá merda. Porque o meu deck é aqueles decks tipo que os cara falam, que acho que é zap bate né, se pá. Que é tipo o cara ficar gastando o zap dele e o cara não ter zap em um outro momento. Só que o meu deck ele tem a mini P.E.K.K.A né, esse deck dos caras aí geralmente tem exército de esqueleto. Exército de esqueleto que por sinal não gosto não, porque se o cara zapa já era né filhote, aí você se lasca. Se o cara zapa seu exército de esqueleto já era. E se liga a mané, vamos aqui devagarzinho, na moral. Que vocês já sabem o que vai acontecer né, aqui né. Aqui é três coroas né, olha, uma horda de servos aqui né, um servinho aqui. O meu Goblin aqui, princesinha nível 2 e a mini P.E.K.K.A 9 indo direto pra torre, que por sinal é um perigo. Se liga, o cara tem 10 elixir, mas não adianta né filhote, tem elixir e não sabe usar. E se liga só, aí a mini P.E.K.K.A ó, olha aí, coloquei uma horda aqui só pra zoar. Ah, o cara já tinha desistido aí, ó, a mini P.E.K.A, já era filhote, esse deck que por sinal, esse deck que eu uso aqui, é difícil você dar três coroas no cara hein, o cara que moscou hein meu. Você é louco meu, foi nossa, foi assim, a primeira coroa, depois a segunda, depois já foi pra terceira mané, bagulha neurótico. Esse é o deck boladão hein galera, lembrando que eu nunca gemei nesse jogo hein meu, ou seja, eu tô jogando aqui de graça mané, o bagulho é doido. Então é isso hein, espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal, deixem um like se possível, favoritam o vídeo ou qualquer dúvida ou sugestão, deixem aí nos comentários hein. Então, nos vemos na próxima hein, valeu e falou.